E aqui na Setson você também encontra o sistema Iturã, gente, está sendo muito procurado. É um rastreador, localizador, com precisão de poucos metros do seu veículo, você que tem frota, o seu veículo pessoal, caminhões, caminhonetes. Gente, que tranquilidade, não é mesmo? Tranquilidade absoluta. Após o voo, a equipe de pronta resposta da Iturã, que é composta de helicópteros, motos, carros, vai atrás do seu carro e devolve ele integral para você. Em aproximadamente 40 minutos. É muito rápido, realmente é um rastreamento com antena, não é via satélite. E você tem um opcional, fala pra mim. Do botão de pânico. Você aportando o botão de pânico dentro do seu carro, automaticamente a central recebe a informação e começa a providenciar a recuperação e a sua proteção pessoal. A recuperação do veículo e a proteção pessoal. E a sua proteção pessoal, porque quanto menos tempo você ficar nessa situação, melhor, não é mesmo? Com certeza. E o Iturã, olha, instalado a partir de quanto? 899 reais. E a mensalidade da prestação de serviço? De 25 a 45 reais. Tá certo. E aqui, olha, na SedeSom você encontra vários opcionais para o seu veículo, alarmes e o que mais? CDs, MDs, DVDs, vidros e travas elétricas, inclusive leitor de MP3. Você grava no seu computador e ouve no carro. E aqui um preço pra você, um CD que não une, um lançamento, KDC 2009. Por quanto? 390 reais em 4 pagamentos sem acréscimo. Sem contar que você pode pagar em até 12 vezes sem entrada aqui. Com dois anos de garantia e tem muito mais aqui na SedeSom. Procure-os de segunda a sexta das 8 às 18, sábado das 8 às 13. Com o José de Andrade, número 10 em Guarulhos, os telefones da SedeSom são 2, 6440-5417 e 6440-1007. E a Iturã, 0800-1055-666. Iturã e SedeSom, parceria de Primeiro Mundo. Com certeza. Vem pra cá.